Cabeça, ombro, joelho e pés Pés e olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, bate palma e pisa, balança o quadril e gira Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, alcança o céu, toque no chão e pula bem alto Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, bate palma e pisa, balança o quadril e gira Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, alcança o céu, toque no chão e pula bem alto Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Cuchibolo usa bola, pingi-pongi bolinha A laranja é uma bola, a cereja é bolinha A cebola é uma bola, a ervilha é bolinha O melhão é uma bola, e a água é bolinha Bola, bolinha, bola, bolinha, bola, bolinha Bola que bola em bola, escolha com a bolinha Oh, inverti Pega essa bola e rola, pica essa bolinha Tiscola, tuxa e cola na piscina de bolinha Hey, 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 hey Tem bola de piscina e piscina de bolinha A terra é uma bola, e a água é bolinha Se a linha embola, diz embola a linha O chiclete faz bola, o sabo faz bolinha Bola, bolinha, bola, bolinha, bola, bolinha Bola que bola em bola, escolha com a bolinha Oi, olá, olá Hey, 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 hey Hey, 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 hey